O novo trailer da segunda temporada de Jujutsu Kaisen finalmente saiu E com esse trailer, perfeito, você provavelmente ficou bastante na dúvida Sobre quando será lançada a segunda temporada de Jujutsu Kaisen Onde pode estar se vendo Bom pessoal, é por isso mesmo que hoje nesse vídeo vamos estar falando sobre Jujutsu Kaisen Segunda temporada da dança de lançamento e onde você pode estar assistindo Então pessoal, antes de começar eu já peço para que você não se esqueça de deixar o like e se inscrever Para estar ajudando o canal, para me sentar aqui a cada dia com vocês Trazendo várias informações sobre vários animes e mangás Enfim pessoal, sem mais enrolação, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen Terá seu lançamento oficialmente na plataforma de streamer da Clashow no dia 6 de julho Para os usuários premium da plataforma Bom, mas agora para você que provavelmente vê animes em plataformas online Vou estar recomendando as duas melhores Que a segunda temporada chegará no mesmo dia após seu lançamento Bom, para você como aplicativo eu vou estar recomendando animes Brasil Como site do Anime Fire Essas serão as únicas melhores plataformas online Que a segunda temporada de Jujutsu Kaisen chegará bem mais rápida Mas enfim pessoal, esse é o vídeo, espero muito que tenham gostado Quando tiver mais informações sobre vários animes e mangás da temporada Também já trago aqui para vocês Ah, e olha, não se esqueça de se inscrever e deixar o like Fiquem bem, estou de olho bom, até uma próxima pessoal E olha, não se esqueça de se inscrever e 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 não se inscrever e não se esqueça de se inscrever e não 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 se inscrever Tchau.